E aí, minhas filhas Luana Mendes aqui. Ó, vocês têm me perguntado muito no quais exercícios que eu faço na academia pra empinar meu bumbum e definir o meu posterior. Então hoje eu listei pra vocês 5 exercícios que vocês precisam aplicar assim que possível no seu próximo treino de glúteos ou de posterior já faz esses exercícios, tá? Vamos ao vídeo. O primeiro exercício que eu sempre gosto de incluir e começar os meus treinos de glúteos é a elevação pélvica. Nele eu gosto muito de trabalhar a progressão de cada. O que que é isso? A gente começa com uma série mais leve e vai aumentando, tá? A gente aumenta o peso e diminui as repetições. Então eu começo ali com uma anilha de 25 de cada lado, depois 2, depois 3, depois 4 e 5, que é o limite da máquina. Graças a Deus eu consegui zerar essa máquina depois de muitos anos treinando. Então inclui a elevação pélvica no seu próximo treino de glúteos. Ela vai trabalhar demais o seu glúteo máximo, que é o responsável por dar volume e a impressão de o seu glúteo estar maior. E a minha dica é começar já o treino com esse exercício. Por ser um exercício mais difícil e um músculo grande, que é o glúteo máximo e um exercício proporcionalmente que você mais vai pegar carga no seu treino de glúteo, tá? Então sempre começa por ele. Outro exercício que eu gosto muito de fazer é a extensão de quadril. Esse exercício você pode tanto fazer no cabo, tá? Na polinha ali, na torno da geleira no seu calcanhar, quanto nesse aparelho. Eu gosto bastante desse aparelho porque ele me deixa mais estabilizada. E eu confesso que antigamente eu não fazia esse exercício justamente por não sentir nada do meu glúteo. Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Vocês não precisam necessariamente sentir a dor muscular na hora pra ter resultado, tá? A dor muscular é um parâmetro, mas ela não é tudo. Hipertrofia não tem ligação direta com dor muscular. Dor muscular significa apenas que você está usando o seu músculo e que aquele músculo está cheio de sangue. É o ácido lático ali. Então fizeram uma inflamação na hora do seu treino que faz com que o seu músculo queima. Mas você não precisa sentir queimação em todos os exercícios e isso serve pra qualquer músculo. Eu gosto muito desse exercício. Ele mudou demais o meu glúteo. Principalmente a projeção do meu glúteo de lado. Então vocês podem perceber que agora eu tenho essa bolinha aqui, essa projeção, que é uma coisa que eu não tinha antes. Outro exercício que eu gosto muito de incluir vocês precisam fazer e eu passo pra todas as minhas alunas é a cadeira abdutora. Nela vocês têm várias variações. Você pode deixar seu tronco reto, seu tronco de frente, seu tronco pra trás. Você pode colocar um estepe atrás. Enfim, você pode fazer segurão na frente, segurão do lado, com o braço esticado. As diferentes variações vão pegar diferentes porções do glúteo. Então não deixe de incluir uma variação de cadeira abdutora no seu dia de treino de glúteo. E pras meninas que quiserem ser as minhas alunas de consultoria online, lembrando que eu faço treino pra academia, pra casa, academia do clube, academia do condomínio, eu vou deixar o link na descrição. Lá a gente monta o seu treino de forma totalmente personalizada. também tem direta. E você pode escolher diferentes planos. Se você quer plano mensal, plano de seis meses, e até mesmo plano anual, que sai super baratinho. Além disso, o seu treino é entregue por um aplicativo. Então você tem vídeo demonstrativo de todos os exercícios. E também tem um suporte de 24 horas comigo e com toda a minha equipe no WhatsApp. E vamos pra posterior. Um exercício que eu gosto demais pra posterior, eu incluo um treino de todas as minhas alunas, é a mesa flexora. Nele é um exercício que você consegue ter bastante amplitude e isolar bastante o seu posterior. Ou seja, você praticamente não utiliza nenhum outro músculo pra trabalhar esse posterior. Diferentemente do estife, que é o exercício que a gente faz ali com a barra pra posterior, que acaba pegando bastante glúteo, bastante abdômen, bastante lombar. Na mesa flexora, você não rouba e não utiliza nenhum outro músculo, além do posterior. E pra finalizar, os 5 exercícios favoritos de posterior glúteo é a cadeira flexora. Muitas academias não têm a cadeira flexora, mas se a sua tiver, não deixa de incluir. Ela também é uma ótima opção de exercício isolado de posterior e nela você não usa nenhum outro músculo tão bem. Então é um exercício super fácil. Qualquer iniciante pode fazer a cadeira flexora, você não precisa de muito domínio da técnica nem do seu corpo. Eu gosto bastante de finalizar os meus treinos com a cadeira flexora. Meninas, rapidinho, só pra mostrar esse lookinho pra vocês, que é da Power Fit. É da coleção Loba, coleção Glow, que tem esse tecido ciré, ou seja, esse tecido não marca nada, não marca celulite e deixa o seu corpo super bonito. Ele não tem fio no bumbum, mas tem esse coisim V, que ajuda o glúteo a ficar com aquele formato de coração, daquele up no bumbum. Esse pró-fit também é lindo, tá? Eu uso o tamanho M, mas a Power Fit tem até a coleção plus size e tem a opção de short e também de calça. Vou deixar o link na descrição e cupom Mendes pra todo site. E meus suplementos, óbvio, da Dragon Farma sempre. O pré-treino que eu gosto de usar pra pegar mais peso e pra ficar mais forte é o Venom. O link tá na descrição e vocês também tem cupom de desconto Mendes em todo site da Dragon.